A Anvisa tem novas determinações aos viajantes por conta da pandemia. Elas estão valendo desde 25 de janeiro deste ano. Embarques para o exterior e desembarques internacionais no Brasil, por exemplo, devem seguir as exigências sanitárias definidas pela agência, como a Declaração de Saúde do Viajante e o teste RT-PCR. A Anvisa recomenda que viagens não essenciais sejam adiadas nesse momento de pandemia. Em casos urgentes, é importante que o viajante procure se informar sobre restrições junto à companhia aérea, embaixada e autoridades de saúde locais. O passageiro também deve conhecer os protocolos de retorno ao Brasil. Essa fisioterapeuta carioca conta que no embarque teve que apresentar o teste de Covid-19 com 72 horas de realização. Não se podia tirar as máscaras. Tinha que ficar de máscara o tempo todo do voo. E eles solicitavam para que a gente trocasse as máscaras de 4 em 4 horas. A entrada de turistas brasileiros em Portugal está suspensa. Liliane só conseguiu entrar no país por ter cidadania europeia. Para voltar, também tinha que fazer o teste do Covid-19 com 72 horas antes do embarque. E a gente teve que apresentar esse teste de Covid-19 assim que a gente embarcou. E também teve que preencher durante o voo um formulário perguntando de onde a gente vinha, para onde a gente estava indo, qual o assento que a gente estava sentado e se a gente estava com alguns sintomas da Covid. Legenda Adriana Zanotto